Levante o pé ligeiro e pise devagar Vamos saculejar, levante o pé ligeiro e pise devagar Se é pra sacudir, vamos saculejar É, não pense que eu me zanco, com esse seu balanço eu sou da brincadeira Menina, saculejadeira, saculejo com você a noite inteira Levante o pé ligeiro e pise devagar Se é pra sacudir, vamos saculejar Levante o pé ligeiro e pise devagar Se é pra sacudir, vamos saculejar Eu não sabia que você, menina, saculejava desse jeito assim Menina, saculejadeira, você hoje está pra mim Levante o pé ligeiro e pise devagar Se é pra sacudir, vamos saculejar Levante o pé ligeiro e pise devagar Se é pra sacudir, vamos saculejar Não pense que eu me zanco, com esse seu balanço eu sou da brincadeira Menina, saculejadeira, saculejo com você a noite inteira E aí E aí A CIDADE NO BRASIL